Foi prazer, quero você, uai, você me quer também, teu bom demais E tem alguém solteiro aí? Eu fui largado há pouco tempo procurando alguém Tem alguém sofrendo aí? Brinda meu copo, tamo junto, eu tô sofrendo também Mas não tem tempo ruim, a gente arruma outra Pra superar o whisky e gelo em duas roupas Foi prazer, quero você, uai, você me quer também, teu bom demais Eu quero parar de sofrer, cê tá querendo superar Alguém largou pra alguém pegar, quero beijar pra esquecer, cê quer beijar pra se vingar Alguém largou pra alguém pegar, eu quero parar de sofrer, cê tá querendo superar Alguém largou pra alguém pegar, quero beijar pra esquecer, cê quer beijar pra se vingar Alguém largou, pra alguém pegar Eu quero ouvir, tem alguém solteiro aí? Eu fui largado há pouco tempo, procurando alguém Tem alguém sofrendo aí? Brinda meu copo, estamos juntos, eu tô sofrendo também Mas não tem tempo ruim, a gente arruma outro Pra superar o uísque, ingerir duas bocas Foi prazer, quero você, uai, você me quer também Deu bom demais, eu quero parar de sofrer Você tá querendo superar Alguém largou, pra alguém pegar Quero beijar pra esquecer, você quer beijar pra se vingar Alguém largou, pra alguém pegar Eu quero parar de sofrer, você tá querendo superar Alguém largou, pra alguém pegar Quero beijar pra esquecer, você quer beijar pra se vingar Alguém largou, pra alguém pegar Foi prazer, quero você, uai, você me quer também Eu vou demais Obrigado Alguém largou, pra alguém pegar Foda demais Alguém largou, pra alguém pegar